Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Boletim do Clima, esse que é uma parceria entre o IRGA e a Destaque Rural. Recebemos hoje a agrometeorologista Josana Sera para discutirmos as questões climáticas relacionadas às culturas que mais impactam aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Josana, seja bem-vinda ao Destaque Rural. Obrigada, boa tarde, Leonardo. Então, Josana, após uma semana intensa de calor, principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com temperaturas acima de 5 graus de média naquela região, tivemos um final de semana com muita chuva. Exatamente, então a gente tinha uma massa de ar bastante quente atuando sobre o sul do Brasil, parte da Argentina também, e enquanto essa massa de ar quente atuava aqui sobre o nosso estado, já vinha ocorrendo bastante chuva no Uruguai, teve regiões lá com acima de 350 milímetros na região. E aí, na sexta-feira e sábado, principalmente, essa chuva migrou aqui para a região sul do Brasil, mais precisamente na fronteira oeste. Então, principalmente regiões ali de Quaraí, Uruguaiana, Alegrete, tiveram volumes em média de 200 a 300 milímetros. Então, é muita água, praticamente o acumulado aí de praticamente dois meses em poucos dias. Então, isso acabou, a gente está com alguns rios ali da região em elevação, e algumas lavouras de arroz que já estão em fase de maturação, próximas do período de colheita, que acabaram acamando devido à chuva muito forte. Essa chuva faz a planta de arroz ir pendendo para um lado, que acaba caindo e acamando, que é o termo que a gente utiliza. Então, toda essa chuvarada aí acabou trazendo esse problema. E tem alguma estimativa do impacto que essas chuvas causaram para a produção de arroz daquela região? Ainda não se tem o levantamento exato de quais áreas foram atingidas, até porque a gente ainda tem mais chuva por vir até quinta-feira. Então, a gente ainda precisa esperar aí para ter uma ideia do impacto total na região, se mais, além da região da fronteira oeste, outras regiões também serão impactadas com essas chuvas. Tem muito arroz para colher naquela região ainda, Luciana? Na fronteira oeste, exatamente, eu não tenho o número, mas o geral do estado, a gente está com apenas 17% da área colhida. Só fazendo um comparativo, o ano passado a gente tinha 37% já colhidos nessa época. Então, devido ao atraso na época de semeadura lá no início, a gente teve também, está tendo o atraso também na fase da colheita. Então, provavelmente a fronteira oeste já esteja com um número maior do que esses 17%, essa é uma média do estado, mas, mesmo assim, tem muito arroz ainda para ser colhido. E aproveitando, então, Luciana, que você se aprofundasse um pouco mais nessa questão do desenvolvimento das lavouras, da situação da colheita no estado do Rio Grande do Sul. Isso, é uma situação, esse ano é bastante atípico, principalmente devido ao atraso da época de semeadura ocasionado lá pelas chuvas da primavera, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí 17% da área já colhida, né? A gente ainda tem 3,4% da área na fase vegetativa, né? E essas, principalmente essas áreas que foram semeadas muito tardiamente, né? Elas cada vez mais, conforme o tempo vai avançando, elas cada vez mais têm risco, né? Em relação à produtividade, né? Quando vai ser colhida, principalmente em relação aos períodos de frio, né? Que daqui para frente eles vão acontecer de forma mais, cada vez mais frequente, né? Principalmente com a chegada do outono, que é agora na próxima quarta-feira, né? Dia 20. Então, a gente tem 3,4% da área em vegetativo, 29% no estádio reprodutivo e 50% em maturação. A área ainda para ser colhida, né? Tem bastante coisa, tem muito chão pela frente, literalmente. Tem muito chão pela época, tá certo. E, Jocena, então, para a previsão do clima para essa próxima semana, você já adiantou aí que vamos ter chuva, né? Tem muita água para vir pela frente ainda. Eu sei que você passasse um panorama para nós, então, dessas condições aí para a metade do sul, para os produtores de arroz. Nós queria também que falasse um pouco aqui do norte do estado, que está se aproximando aí do momento, do pico da colheita, né? Que no estado do Rio Grande do Sul, que na região norte, muita máquina no campo, ainda tem muita soja para terminar o seu ciclo, para ficar pronto. Mas já estamos aí cada vez com mais áreas finalizadas aí para serem colhidas. Sim, então, a gente, embora esteja calor, né, nessa segunda-feira, a gente tem essa massa de ar quente, né, que provocou toda essa chuvarada na fronteira oeste, ela segue atuando sobre o Rio Grande do Sul até quarta-feira, né? Vai seguir até quarta-feira. Então, nos locais em que não chove, a gente tem aberturas de sol, e aí as temperaturas se elevam bastante, e a gente tem essa sensação de tempo abafado, porque tem essa corrente de ar quente e úmida que vem da região norte do país, lá da região amazônica, né? Então, deixa esse ar muito mais úmido, né? A gente sai para fora, dá até uma sensação ruim, né, de tão quente e abafado que está. Então, na fronteira oeste, a gente já, noroeste do estado, a gente já tem áreas de instabilidade atuando agora, né, nesse momento, desde o início da tarde. Então, nessas regiões mais da fronteira oeste e noroeste, a gente tem chuva hoje, amanhã também deve se intensificar um pouco mais, toda essa faixa que pega a fronteira oeste e noroeste parte do norte do estado, né? As demais regiões, a gente vai ter esses momentos com aberturas de sol e ainda calor, podem e mais podem haver essas pancadas isoladas de chuva entre hoje e amanhã, terça-feira. Na quarta, a gente deve ter um tempo, tem risco para chuva isolada, mas ele é menor, né? Então, a gente tem um menor risco de chuva para todas as regiões, maiores aberturas de sol e as temperaturas devem se elevar bastante. Então, a gente deve ter uma média aí de 35 graus Celsius na maioria das regiões. Pode ter regiões que a temperatura suba até mais, né? Então, a quarta-feira deve ser um dia bastante quente. Isso acaba sendo um problema porque acaba sendo um potencializador da instabilidade e das tempestades, porque no final da quarta-feira e na quinta-feira, a gente vai ter a chegada de uma frente fria aqui no estado e aí a gente vai ter esse choque dessas massas de ar quente e fria. E aí a gente vai ter um ambiente bastante favorável para temporais, tempestades um pouco mais fortes, né? Com ventos fortes, chuva localmente intensa, raios e eventual queda de granizo. Então, a gente tem aí volumes, pelo menos pela previsão de hoje, né? Para todo o estado aí, variando em média de 50 a 100 milímetros, mas podem ter locais com valores superiores a isso, né? Então, principalmente para a fronteira oeste, é a região que a gente tem maior preocupação, né? Em visto de toda chuva que já ocorreu, né? Então, qualquer 50 milímetros já vai ser ruim para essa região. Então, risco de alagamentos e até transbordamento de arroios e rios, né? Podem ocorrer até quinta-feira. A parte boa é que na sexta o tempo deve abrir em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul e a gente já deve ter temperaturas mais baixas, né? Aí na campanha em torno de 10 a 12 graus Celsius. Então, pelo menos até sábado, domingo, a gente vai ter temperaturas mais baixas, principalmente pela manhã, né? Aqui no estado, tá? Então, a gente deve ter tempo seco aí até boa parte da semana que vem ainda, né? E o produtor não tem muito o que fazer com relação ao clima, as chuvas, né? Para se precaver o negócio é rezar mesmo e esperar que essas previsões não se cumpram, né? Exatamente, que essa chuva não venha tão intensa, né? Que vem de uma forma um pouco mais moderada, não seja tão pesada, né? E também sem ventos, né? Porque aí acaba potencializando esses estragos. Mas realmente não tem o que fazer, né? A gente já esperava, em virtude do El Ninho, né? Que esses momentos, em algum momento, entre o final do verão e início do outono, a gente iria ter esses períodos aí mais prolongados de chuva e que elas poderiam ser mais intensas. Por falar em El Ninho, saiu aí um prognóstico climático a respeito do Laninha. Gostaria que você falasse, não, Luciano, quais são as informações referentes a esse tema? Isso, o El Ninho, ele segue se desintensificando cada vez mais, né? Aí nos próximos meses ele deve entrar, terminar, né? E aí o Pacífico entrar na sua fase neutra, né? Segundo a atualização da NOA, que saiu na última quinta-feira, dia 14 de março, a gente, eles colocam que o período neutro deve iniciar no trimestre abril, maio, junho, com 83% de probabilidade, então essa probabilidade aumentou em relação à atualização anterior. E para o trimestre junho, julho e agosto, a gente tem 62%, né? 62% de probabilidade da Laninha já iniciar, então no trimestre do inverno. Então eles estão colocando nessa probabilidade aí um pouco maior já para o início da Laninha. Acerca da intensidade, eles ainda não colocam nessa, até saiu alguns comentários que poderíamos ter uma Laninha muito intensa nessa próxima Laninha que está por iniciar, né? Mas a própria NOA não coloca nada sobre isso. A gente precisa ter cuidado nesse momento, né? Que é o momento do outono. As previsões feitas agora, elas não têm alta confiabilidade, né? Muito para frente. Mas a própria NOA está... Por que a NOA está tendo uma confiabilidade maior em dizer que teremos uma Laninha agora para o segundo semestre? Porque na maioria dos casos, né? Desde 1950 para cá, tivemos oito casos em que tivemos um El Ninho muito forte e depois, logo em seguida, virou para uma Laninha, né? Então em cinco desses oito casos isso aconteceu. Então isso dá uma confiabilidade maior para eles dizerem com uma segurança maior, né? Que vamos ter Laninha no segundo semestre. Só a intensidade a gente ainda espera um pouquinho mais para saber. Nesses oito casos não teve uma relação com a intensidade do Laninha? Não, não. Até andei olhando, teve vezes que foi uma Laninha forte, teve outros que foi uma Laninha mais fraca. Então não tem uma relação. Mas já dá para o produtor que está organizando aí já a projeção da safra, principalmente safra de soja do ano que vem, já levar em consideração essas informações para tomar suas decisões, né, Luciana? Com certeza. Não é, com certeza. A gente já espera, né, com o prognóstico de Laninha, que a atmosfera, no geral, aqui no estado, ela tende a ficar mais seca, né? Então para a soja acaba sendo um pouco mais crítico, né? A gente precisa ter mais atenção. No caso do trigo, o inverno mais seco é interessante, né? É bom. No caso do arroz também é bom, né? Entendo água para irrigação. É, não faltando chuva na bacia, né? É. Para que o pessoal consiga aí armazenar. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Espero na próxima semana, então, com mais informações e espero que a gente traga informações para a nossa audiência aí de que não tivemos eventos tão extremos de chuva. Isso aí, tomara. Até a próxima segunda. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Retornamos com o Boletim do Clima na próxima segunda-feira. Até a próxima. Até a próxima. Fechou? E aí